Este mês ocorre o primeiro turno das eleições municipais em todo o país. A busca por votos ocorre nas ruas, nas propagandas de rádio, de TV e nas redes sociais. Mas para uma disputa ser verdadeiramente democrática, não pode haver assédio eleitoral no trabalho. E é por isso que o combate a essa prática une esforços das justiças trabalhista e eleitoral. Vamos saber mais na reportagem especial de Rafael Silva. Esta mulher, que prefere não ser identificada, enfrentou violações de privacidade no ambiente de trabalho. Já chegou ocasiões de eu estar na minha estação de trabalho e a pessoa chegar e falar assim, deixa eu ver seu WhatsApp. E aí pegar o WhatsApp e na busca colocar a sigla do partido opositor, né? Para saber se eu estava tendo diálogos. Segundo ela, o objetivo da chefia era controlar a equipe para que apoiasse um determinado candidato. Era exigido que cada pessoa tirasse uma fotografia do voto dentro da cabine, o que é considerado crime. Eu e mais duas pessoas falaram, não, a gente não vai fazer isso não. Aí, assim, acho que por eu ser mulher, ela vinha mais assim, mais para mim, né? Não, você tem que fazer, você vai fazer, você vai fazer. Eu falei, não vou. Primeiro que eu acho que nem pode entrar com o celular quando vai votar. Para não ceder a pressão, ela enfrentou consequências. Eles começaram a me excluir de tudo. Eu fui ficando naquele canto porque não tinha comprovação. Só que aí, beleza, o candidato escolhido não ganhou. E aí fizeram um discurso que não ganhou, que a culpa era da gente, que a gente não estava apoiando o trabalho. As situações também resultaram em problemas de saúde. Fiquei durante um ano em tratamento psicológico com remédio, terapia e tudo para se recompor. O que essa mulher sofreu tem nome. Assédio eleitoral. Assédio eleitoral é todo ato que alguém que possui uma condição de direção sobre outra pessoa exerce na tentativa de interferir no voto. Então, qualquer cargo que leve a usar esse cargo como uma forma de interferência no voto do trabalhador, do servidor, é o assédio eleitoral. Segundo o Código Eleitoral, usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, mesmo que esse objetivo não tenha sido alcançado, tem pena de reclusão de até quatro anos mais pagamento de multa. Esse ilícito trabalhista pode gerar uma condenação em dano moral coletivo, para reparar na sociedade aquilo que foi causado de pior, um dano moral individual que é para diretamente o trabalhador que foi afetado receber, e também a perda de financiamento público. A lei das eleições proíbe a veiculação de propaganda política em bens de uso comum. Isso inclui estabelecimentos empresariais, como por exemplo, cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. Outra prática, o empregador leva um candidato para visitar as dependências da sua empresa para conversar com os seus empregados. É assédio eleitoral. Então são várias formas que a gente encontra, não só ameaçando, nem só exigindo, também dando benefício. A Resolução 355 de 2023 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho define assédio eleitoral como toda forma de distinção, exclusão ou preferência fundada em convicção ou opinião política no âmbito das relações de trabalho, inclusive no processo de admissão. O Ministério Público do Trabalho vem recebendo denúncias antes mesmo do início da campanha eleitoral. Neste ano, foram 509 registros até 30 de setembro. Para contribuir com o combate a essa prática que fere a liberdade de voto, a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho celebraram o Acordo de Cooperação Técnica. A parceria busca facilitar o intercâmbio de informações documentais, de movimentações e de dados referentes a ações judiciais que tenham por objeto o assédio eleitoral nas relações de trabalho. A Justiça do Trabalho também criou o painel de monitoramento de combate ao assédio eleitoral no trabalho. Um robô monitora casos que envolvem o tema em processos ajuizados no país. Ele identifica de onde é essa demanda e monta uma mensagem de e-mail e encaminha para aquela vara do trabalho com orientações para que ela analise aquele processo, verifique se realmente trata do assédio eleitoral e tome providências priorizando a tramitação daquele processo. Os tribunais do trabalho, em parceria com a Justiça Eleitoral e os Ministérios Públicos do Trabalho e Eleitoral, realizam ainda a campanha Seu Voto, Sua Voz. Assédio Eleitoral no trabalho é crime. Temos o site do Conselho em que ele traz dados sobre isso com algumas orientações e também estabelecemos uma página na ouvidoria dos tribunais. Então, cada ouvidoria tem uma possibilidade da pessoa denunciar o assédio eleitoral. O objetivo é justamente conscientizar sobre os limites eleitorais no ambiente de trabalho. O trabalhador, quando ele está no ambiente de trabalho, ele não se desfaz da sua condição de cidadão. Ele ainda tem o direito e tem assegurado de escolher quem ele quer votar, quem ele quer escolher. O que nós estamos fazendo é, se demandados com relação a isso, a Justiça Eleitoral pode atuar para assegurar que isso ocorra, para que ele possa livremente tomar a sua decisão. E a gente está fazendo o que nós estamos fazendo, é prestando um serviço público, um serviço para a democracia. E a gente está fazendo o que nós estamos fazendo,